DJ Mandrake, 100% original, Mago dos Magos, tá ligado né? Se a vizinha reclamar manda ela tomar no cu O GW tá cantando e sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha delicadamente Abre as pernas e fecha a perna delicadamente Ela tá com a xerequinha delicadamente Abre as pernas e fecha a perna delicadamente Pode vim vem com a piranha sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Embrazada de verde, embrazada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão DJ Mandrake, 100% original O GW tá cantando e sei que ela tá carente O GW tá cantando e sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha delicadamente Abre as pernas e fecha a perna delicadamente Ela tá com a xerequinha delicadamente Abre as pernas e fecha a perna delicadamente Pode vim vem com a piranha sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Embrazada de verde, embrazada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão O GW tá cantando e sei que ela tem jogando o bucetão E o brinquedo, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Abre as pernas e fecha a perna e sei que ela tem jogando o bucetão Obrigado.